Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook, agravamente, para continuarmos então o nosso bate-papo junto com o Victor e junto com o Daiane, a queridíssima esposa então do falecido Daniel Mastral, queridíssima mesmo, pois ele falava muito bem dela, quando eu estive com o Daniel no Flow, ele só jogou flores para ela e eu não entendo o discurso do Vic em tentar desmerecer esta moça dentro do seu estado de luto, o que é algo absurdo, quer dizer, mexe com a fragilidade emocional e mental, que infelizmente parece que o Vic não está se importando quanto a gente realmente gostaria, não é mesmo? Vamos ter empatia social para com os outros, acho que é um preceito muito simples da vida, empatia social, empatia por ela estar em seu luto, em que ter realmente perdido o pai do seu filho, o filho, eu não sei qual é o sexo da criança, mas ok, vamos continuar, tem muita coisa para mostrar, contrapontos dentro desse discurso do Vic. E por que eu coloco esposa entre aspas, tá? Porque o Mastral, em conversa conosco, na própria mesa do restaurante, declarou que a sua esposa legítima, aquela que tem o, que está no coração dele e por qual ele derruba lágrimas ao falar, é a Isabela Mastral, que é a que, infelizmente, teve aquele fim trágico. É, eu não entendo os jump cuts aqui, eu não sei se é o Vic que está cortando ou é o Cristão também pensa que fez esses jump cuts, né? É necessário deixar o vídeo inteiro para a gente poder entender o que acontece. Veja, é... esse tipo de coisa ninguém vai saber se é verdade ou não, porque se os dois estavam ali conversando numa mesa, a Vic não sabe realmente o que o Mastral falaria. Eu estive presente com o Mastral durante horas no Flow Podcast e ele, em momento algum, falou a respeito da Daiane, desmerecendo-a perante, então, o falecimento da Cecília, que seria, então, a mulher que o Mastral, então, utiliza-se dentro dos seus livros para tratar com o pseudônimo de Isabela Mastral, tá? Em momento algum, ele desmereceu a Daiane, ao contrário, ele só aumentou o amor que ele tinha pela Daiane, como a Daiane deu forças e segurou toda a estrutura emocional dele, tá? Então, assim, eu não acho que, realmente, conhecendo o Mastral durante horas, que eu estive com ele no Flow e conversando com ele antes, que ele trataria, então, de uma maneira desmerecida a Daiane, como apresentado pelo Vic. Então, fica o dito pelo não dito, aqueles que acreditam no Vic, ou aqueles que acreditam no Mastral, nos vídeos publicados no canal do Mastral, como ele trata a Daiane e tudo isso é apresentado. Mas tem os contrapontos em que eu vou apresentar, que geram, então, uma explicação mais plausível sobre o que está acontecendo dentro do discurso do Vic. Essa era a esposa do Mastral. Então, essa era a mulher que, quando ele falava, a voz embargava, o coração se retorcia, quando ele falava dela, quando ele falava do filho. Não estou desmerecendo a atual esposa, tá? Estou dizendo que no coração dele, perto do que eu conheci dele, perto do que a gente caminhou juntos. Você caminhou junto durante algumas horas com o Mastral, e pelo que a Daiane falou, em qual ela estava, acho que lá presente, não sei, porque ela convenceu o Mastral aí, pois ele não queria ir no seu encontro, Vic, tá? Foram algumas horas juntos, não caminhou junto aonde? Eu não estou entendendo esse relacionamento platônico, ou o que está passando pela sua cabeça? Se existe um gap de realidade entre a neurose e a psicose, como tratado aqui, dentro de fatores psicológicos e psicanalíticos, ao predeterminar, então, um gap temporal. Você esteve com o Mastral um dia. Um dia. Passou um dia com ele. Caminhou juntos aonde? Caminhar juntos é uma palavra em que a gente denota ter uma vida. Caminhei junto durante o Mastral, né? Caminhei. É que nem o Waldo Vieira falando do Chico Xavier. Eles passaram dez anos juntos. Isso é caminhar juntos. Caminhei junto com o Chico ao longo de dez anos. Mas caminhou junto o quê? Três, quatro passos saindo do carro, entrando, então, ali onde vocês comeram, em Alphaville, e depois indo embora. Caminhei junto, dez passos saindo do carro para dentro do restaurante, depois caminhei dez passos entrando no meu carro e indo para casa. Meio poético. A esposa dele, do coração dele, era a Isabela. Quando ele falava, a voz embargava, o coração já moía e a gente sentia que ele... Ele embargava, o coração moía porque ele estava revivendo emocionalmente e mentalmente, tendo novos relances da memória da falecida esposa, a qual teve uma overdose, acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e veio óbito. Cara, desculpa, se realmente eu passei um tempo com a minha... Vamos supor, estou casado. Passei um tempo com a minha mulher e a minha mulher morre, é óbvio que as lembranças vão me machucar. Psicologicamente falando, eu acho que você nunca estudou, então, psicanálise ou psicologia. Quando a gente sofre um trauma desse tipo e resgata isso da nossa memória de longo prazo, passando, então, para o atual presente, claramente isso nos faz mal. Nós tentamos viver uma memória de curto prazo, tentando esquecer os momentos e mesmo que fique em memória de longo prazo marcado, então, aquele trauma, não é? Ela fica guardadinha no fundo do nosso baú, dentro de uma consciência ou inconsciente ou pré-consciente, trabalhando, então, ali uns elementos de ponte, lembrando de certos aspectos, mas tentando esquecer. Então... Já virava outra pessoa ali. Aquele homem corajoso, grande, forte, que a Raquel viu também, um homem de quase dois metros de altura, ele se colocava em choro quando ele falava dela. Pra nós, eu já tenho essa ciência de que a verdadeira esposa do Mastral era a Isabela, e essa atual esposa do Mastral, ela chegou em 2022 na vida dele, tá? Chegou como uma namorada... Ali fazendo juízo de valor é sensacional! Não, pra mim ela era, pra mim ela não era. Tipo assim, caralho, velho, caguei pro que você tá falando. É genial! O cara tá falando sobre os relacionamentos do Mastral. Não, porque a primeira namorada que ele teve na escola e que ele realmente perdeu a virgindade, foi algo tão absurdo, nossa, eu tava do lado dele na escola e realmente é algo muito nojento de se ver. A segunda namoradinha não era tão aquela, o Daniel Mastral ali, ele realmente deu uns beijinhos, eu tava do lado dele no cinema assistindo Flintstones e de repente eu vi uma mão boba e tal. Genial, cara! Chega a ser algo nojento de se escutar, não tem como! É algo... O cara criando valor, quer dizer, empatia pela pessoa é zero, criando valores, quer dizer, ele sobrepõe os valores dela, sobre ela. Cara, que loucura é essa? Cadê? Alguém fugiu do CAPS! Alguém fugiu do CAPS! Que loucura de vida é essa? Quer dizer, daqui a pouco tem uma câmera aqui em cima, né? Ô Rodrigo, aqui é o do site e tal, você está agindo errado na sua vida, eu estou de olho. Cara, me tira daqui! Tem alguma coisa errada nessa vida, alguém está predeterminando valores. Que loucura! E o Mastral estava anda de luto, tá? O luto demora anos, gente. Então o Mastral ainda estava... Veja, você não tem como prespor se o luto demora anos. O luto, de acordo com o Freud, ele possui várias etapas. Inicialmente, você realmente tem o luto como uma vivência, você traz aquilo à tona de uma maneira absurda, mas depois você vai amenizando. Tem pessoas que podem levar alguns meses, tem pessoas que podem levar anos, tem pessoas que podem levar décadas e tem pessoas que vão viver sempre de luto. Eu conheço mulheres que foram casadas com uma única pessoa a vida toda, o marido morreu, ela utiliza uma aliança, duas alianças no dedo ou uma aliança escura para predeterminar um luto eterno. E ela vai ser resguardada ad eterno por aquele processo. Ou seja, o meu luto é uma vida toda. Não existe como predeterminar um elemento de luto para nenhum indivíduo. Cada indivíduo é um indivíduo, tá? Novamente, os valores do Vitor se sobrepõem aos valores da humanidade. Muito bom! Muito fragilizado, muito sentido, muito comovido com tudo que aconteceu com a família dele. Ele estava em alta exposição na internet, precisando de um homem amigo, precisando de uma pessoa, de uma mulher que cuidasse dele, que tomasse conta das redes dele e de tudo que era dele. E aí ele encontrou essa Daiane Ueschi, se eu não me engano é isso o nome dela, Daiane Ueschi. Daiane Ueschi, eu não sou de expor aqui pessoas, né? Principalmente... Não! Você não é expor pessoas! De jeito nenhum, Vic! Tranquilo! Não tem muito caráter, que fala de outros pelas costas, né? Que trai o próprio marido, mas... Veja, ele tá levantando falsa acusação, tá falando que ela trai o marido, tá expondo, então, coisas muito feias. Veja, Daiane, se ela quiser entrar na justiça, cara, é um prato cheio, entendeu? Pra pedir pra ele comprovar elementos de traição, comprovar a suposta esposa, quer dizer... Cara, e só o fato de você não respeitar o luto da Daiane, isso é um agravo monstruoso jurídico, entendeu? Quer dizer, você está abusando de uma mulher fragilizada, uma pessoa que está exposta a uma mídia, qual ela pede para se resguardar, bloqueando as suas redes, bloqueando as suas comunicações, para que ela, então, vivencie o seu estado de luto em paz, e você está impedindo o direito dela, então, ao luto. Você está expondo a um escarnecimento público, e isso é crime. Cara, assim, é sério. Eu recomendo muito que você converse com advogados a respeito do que você tá fazendo, porque isso torna-se indefensável, cara. Você levantar falso testemunho, o que já é biblicamente um crime que você tá fazendo, você tá levantando falso testemunho, biblicamente é crime, tá? Vai contra a honra e os princípios da religião que você, então, tanto cultua, tá? É complicado. Você vai contra a sua própria crença, Vic. O desrespeito... Veja, o Daniel Mastral, ao se tratar sobre você, Vic, e ele brincava, chamava você de Vic Baunilha, não é mesmo? Porque você, o sobrenome ali... Sobrenome não, né? O seu nome é artístico. Vic Vanilla, que o seu nome é Vitor Stanvale, mas o seu nome artístico, que é Vitor Vanilla, em inglês, Vanilla é Baunilha. Era a única coisa que ele te ofendia. Eu nunca vi, dentro dos vídeos que eu acompanhei do Mastral, ele indo no Adiomini, tão doentio quanto você foi, cara. Os seus podcasts, você vai no Adiomini de uma maneira sangrenta. O que você, então, é dito como um tal de religioso, né? Já que você se autodenomina judeu, você se autodenomina um judeu que fez sete aulas de cabala, de acordo com os vídeos do próprio Frater Magog, você fez sete aulas de cabala e foi negado pela maçonaria, como visto pelo próprio Beldébio, apregoa, então, falsamente uma religião, cara. Falsamente. Entende? Então, você está fazendo uma falsa acusação contra uma mulher, você está levantando, então, falsas acusações contra você mesmo, tá? Colocando sua religião contra você. Você está usando o nome, então, da sua religião ali, né? Tentando ser justo, sendo injusto contra você mesmo, cara. Fazendo falso discurso. Eu tenho que falar aqui, porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, está falando em verdades. Eu, como testemunha ocular, tenho que me posicionar. Testemunha ocular. Ela é Daiane Wisch e ela é uma terapeuta holística. Ou seja, ela não segue muito a Bíblia, né? Ela segue mais esse viés mais místico, esse viés mais esotérico e está tudo bem. Eu também gosto muito desse lado esotérico e tal, mas não é como o Mastral via diretamente as coisas, né? Veja, o Mastral, ele veio a público e eu tenho um vídeo aqui do próprio Daniel Mastral, onde ele defende a esposa dele, dizendo que ela tem o total, a total liberdade de utilizar-se em tantas crenças. E o Mastral, como no vídeo que eu coloquei, o que previu o futuro, né? Eu gosto disso, que agora eu virei vidente. Todo mundo está falando que agora eu sou vidente. Então, dentro daquilo que eles colocam como uma vidência, a minha pessoa, eu fiz um vídeo mostrando que o próprio Daniel Mastral fala que na Bíblia existem elementos místicos, tá? Apregoados, então, pela própria igreja, na constituição, na compilação dos textos, e trazendo, então, à tona uma mística fantasiosa na Bíblia. A Bíblia tem a sua mística, da mesma maneira que as terapias, algumas têm mística, e outras trazem, então, elementos mais de realidade, até mesmo de cunho científico. O que falta é entender um pouco sobre as terapias complementares, cara. Eu tenho pós-graduação nas práticas integrativas complementares, e assim, se pega a medicina antroposófica, a medicina antroposófica é uma especialização da própria medicina, o qual ela utiliza-se, de certos contextos, de um ser humano biopsicossocial, utilizando, e são, então, de elementos de crença e aspectos da anatomia esotérica vista pelo criador da, então, medicina antroposófica para poder tratar pessoas. A acupuntura tem viés disso, outros métodos também têm. A Bíblia também é repleta de alegorias. Veja, você acredita numa árvore que cai frutos e se você comer sai do paraíso, você acredita num homem pelado, numa mulher pelada, que viviam ali no meio do nada, uma cobra que fala, num diabo, ou seja, você acredita praticamente num castelo rá-tim-bum. Então, assim, quando você me fala um negócio desse apregoando, então, ocultismo sobre, ou misticismo, ou coisa que não está na Bíblia, você está confrontando princípios da crença dela contra os seus princípios. Então, você está mencionando valor. Eu sou cientista da religião, tenho duas, três formações em teologia de pós-graduação, então eu posso te falar, os elementos místicos, eles existem em todas as crenças. Todas as crenças possuem seus elementos místicos. Você não tem direito a sobrepor os seus elementos místicos, criticando a postura dela, a crença dela, a fé dela e como ela trabalha. As terapias complementares, ou terapias holísticas, são previstas hoje pelo Código, na Constituição, ela tem a liberdade de crença dela, o que você está violando, e ela também tem, junto ao Ministério da Saúde, a possibilidade de atuar dentro desta área, dentro desse campo, pois existe até dentro, obviamente, do registro da carteira de trabalho, existe a profissão terapeuta holístico, existe isso. E é previsto também pelo próprio Ministério da Saúde, onde a gente tem as práticas integrativas e complementares, vista pela portaria 971 de 2006 e por outras portarias que também existiram na sequência, seja a 21 de outubro de 2011, 11 de novembro de 2014 e 19 de novembro de 2013, o que torna todas as práticas de terapias complementares e holísticas aplicadas no SUS com a anuência do Ministério da Saúde. Então, a gente não pode criticar o que ela acredita ou não, pois é protegido pelo Estado e é protegido, então, por um órgão da saúde, o qual utiliza-se desses profissionais para poder ajudar. Dentro das políticas públicas, Vic, nós temos três pilares importantes na área da saúde. Eu fiz políticas públicas. Então, a gente tem preservar, prevenir e promover a saúde, Vic. Ela está no direito dela dentro da Constituição e dentro do que é previsto no SUS, dentro dos pilares para poder atuar em prevenir e promover a saúde. Recuperar a vida, por exemplo, e prevenir as doenças desse aspecto mais grave é só médico. Mas ela pode ajudar pessoas. Ela tem o direito. É visto dentro da Constituição e dentro do Ministério da Saúde. Legalmente, está de acordo. Eu tenho uma autorização hoje pelo Ministério Público para poder fazer o que eu faço. Então, assim, misturar elementos de crença, atacando ela, mensurando a sua crença, o seu Deus, aquele que você acredita como ser metafísico, atacando, então, a crença dela, o Deus dela e os princípios metafísicos é um ato covarde. É preconceito religioso isso, Vic. O Mastral, ele era cristão. Ele poderia conhecer muito de terapia holística, de esoterismo, mas ele se definia como cristão. Essa da Ian West, não sei que religião ela é. Ela tinha, parece que, alguma ligação com o islamismo. Chegou a defender o Hamas em alguns podcasts. Isso aí é dedução que ele está falando. Ah, eu acho que ela, eu acho que ela, eu acho que é. Ele está no ad hominem contra uma mulher que está em luto pela perda do marido. Tá? Então, ele está jogando o povo cristão que segue o Mastral contra ela. Isso é um golpe baixo, isso é uma covardia. Tá? E isso, infelizmente, previsto legalmente, isso dá um problema sério para o Vic. Tá? Que é a manipulação, é fake news, é mentira. Tá? E outra, o que ela segue? Ela nunca utilizou o Mastral para conseguir nada. Tá? O Mastral, todos os vídeos eram dele. Ele fazia sozinho, ele apresentava a ele, ele ia nas igrejas, ele fazia e tudo mais. Veja, se o Mastral se apaixonou por ela e teve uma vida com ela, cara, ninguém tem que se meter. Tá? Eu sou budista. Eu já tive relações com judia, já tive relações com árabes, já tive relações com pessoas que eram de outras religiões, até de umbanda. Não faz diferença nenhuma. São pessoas, são seres humanos. Tá? Quem coloca o preconceito é você. Você está passando o preconceito religioso, político e social, que você predeterminou contra a mulher do Mastral. Você está criando um enredo, criando uma história. Lembra o que eu falei? Entre a neurose e a... A gente tem um gap de realidade. Então, tem que tomar muito cuidado, pois isso está virando não uma neurose, uma psicose. Você está misturando as coisas. Ok? Tá no ad hominem, tá tentando desprezar, diminuir, afetar a imagem dela publicamente perante o público do Mastral. Que hoje ela comanda as redes dele. Se é que comanda, tá? Se ela tem as senhas, os códigos, se ela realmente acessa. Mas isso não faz diferença. Ele faleceu. Ela pode muito bem virar para o Google e falar. Desabilita todas as redes do Mastral, pois ele faleceu. Acabou. Ela pode fazer isso juridicamente. É, outro segmento não era cristã. Como o Mastral, isso eu digo com certeza. Vocês podem assistir os podcasts. Talvez seja isso que ela queria, né? Quando a gente... Quando ela começou a falar de mim na internet, talvez ela queira. Vitor, quem exagerou sobre o Mastral, criando a teoria da conspiração e violando o direito de luto, foi você. Ela veio a público hoje se defender dos seus ataques. Veja, não se coloca como coitado, porque coitado você não é. Você já é um adulto, você já é um homem formado na vida, porque profissionalmente eu não sei qual é a sua profissão. Mas o que você está fazendo é um ataque contra uma mulher que está vulnerável dentro do aspecto do direito dela legal de luto e se preservar nas redes sociais. Tá? Então, estou falando para vocês assistirem. Estou dando a exposição, o palco que ela quer. Já que ela quer a atenção, né? Já que ela quer a atenção através da morte do... Que loucura! Para mim, gente, relação não é só papel, não é só igreja, tá? É coração. Em dois anos, não se forma uma aliança, assim, como ela diz ter com ele, tá? Olha a criação de valor dele, tentando mensurar. Veja, se eu realmente encontro uma mulher que eu me apaixone e tudo mais, e eu olho e falo, cara, essa mulher encaixa como uma luva para mim, eu falo, meu, eu vou ficar com ela para o resto da minha vida, sabe? Eu vou morar junto, eu vou viajar, vou curtir, vamos viver uma vida, sabe? Se em dois anos eu acabei falecendo e ela ficou vulnerável em dois anos, está falando que, ah, em dois anos não é relacionamento. Cara, assim, o Mastral vai ficar com ela para o resto da vida. Ele morreu. Quer dizer, veja, o acaso da vida separou os dois. A doença do Mastral, a depressão, a neurose, síndrome de perseguição e tudo mais, separou os dois. E aí ele fala, ah, esse tempo que eles conviveram, dois anos, ah, não é o suficiente. Caracolos, o cara faleceu nesse tempo. Se o cara tivesse falecido dez anos depois, você ia falar a mesma coisa? Ah, não, dez anos, dez anos não é tempo suficiente. Você não conhece uma pessoa dez, vinte anos? Ah, vinte anos você não conhece uma pessoa. Imagina, trinta anos? Ah, que isso. Você só vai conhecer a pessoa com cem anos de casamento. Quer dizer, eles sempre colocam empecilhos sobre todas as situações vistas por uma mulher que está de luto. Eles tiveram um filho juntos, um neném que tem um ano. Eu fui o primeiro que defendi a criança nessa situação toda, tá? Foi o que eu mais me preocupei quando ele morreu, foi com o filho. Porque é o filho que tem os direitos autorais dos livros, né? Não a editora, que o Mastral estava brigando. Não o advogado que estava perseguindo o Mastral. Falei isso na minha live no YouTube. Mas ela, eu tenho minhas suspeitas. Então, ele conheceu ela há dois anos, em 2022, né? Ele estava num momento de muito fragilizado. Ele falou isso pra mim e pra Raquel, inclusive, na mesa. Ele falou assim, olha, um homem tem suas necessidades. Só Deus pode me julgar. Eu não ia ficar viúvo pra sempre. Eu queria tirar isso do meu coração. E conheci a Dai. E a gente começou a se relacionar. Perfeito! Veja, não é necessidades. Parece que você está transformando, então, a pessoa num saco de lixo, né? Vou jogar todas as minhas necessidades em cima dela. Fisiológicas, biológicas, vou... Não, 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 não. Não é assim. A vida continua. A vida se segue. Você não vai ficar de luto pra sempre dentro desse aspecto. Existem pessoas que podem ficar, mas outras vão achar mecanismos de dizendo, cara, eu não posso me martirizar pela morte da Cecília durante toda a minha vida. Eu vou buscar uma outra pessoa para, então, resgatar. Nunca ouviu o termo que diz que uma paixão cura a outra? Isso é um termo que surge. Um amor se sobrepõe ao outro. Cara, eu lembro que no Centro Espírita, eu tinha terminado um namoro e estava triste, estava chateado e tal. E fui conversar com o Preto Velho, na Umbanda. Entrei lá e falei, putz, eu não estou bem. Terminei o namoro e tudo mais. E o Preto Velho olhou pra minha cara e falou, Rapaz, mulher é que nem biscoito. Vai uma, vem 18. Eu ri e falei, cara, que loucura de discurso é esse? Mas psicologicamente é fato. Sabe, você está triste, está sozinho, você perdeu sua namorada. Cara, dá 5, 10 minutos, você pode estar nas redes sociais conversando com outras pessoas e uma mulher se apresenta pra você falando, meu, pô, acho você legal, vamos sair. O que acontece com a mudança de humor? O que acontece com a mudança de água pra vinho? Sabe, quer dizer, aquela sensação da chama que tinha morrido, ela volta a acender. A felicidade volta. Aquela beleza, qual você acha que tinha perdido, o seu brilho, ele volta a surgir. Uma paixão por outra. Isso acontece, cara. Pessoas morrem. E nós temos que tocar a vida, sempre tem o dia seguinte, a sociedade não vai parar e te segurar na mão dizendo, tá bom, eu vou aguardar. Não, cara, a vida continua. Você tem que realmente buscar a sua felicidade. Ele saiu da Cecília, triste por tudo o que aconteceu, a perda da família dele, e ele foi conseguir amparo numa outra pessoa que deu a ele a oportunidade de ter uma outra família. A vida é assim, cara. Não adianta você jogar a sua mágica do malabarismo nessa sua discursiva, porque não é fato, cara. Não é. Qualquer um que estuda as relações da sociedade sabe que a vida é assim, cara. Não falou nada contra ela, mas dava pra ver pela voz dele, pelo sentimento dele, que não tava casando muito bem as ideias também. E a gente conversou sobre isso durante horas, foram mais de quatro horas de conversa, e depois a gente foi atirar, e ele continuou conversando comigo no clube de tiro. E, gente, assim, a gente não atira com quem a gente não confia, tá? Isso é uma... Quem não atira isso, cara? Premissa básica do mundo dos atiradores, quem é atirador sabe disso também, a gente não atira do lado de uma pessoa que a gente não conhece ou que a gente tem algum tipo de desconfiança. E eu vou deixar isso registrado, tá? Como atirador, como... Como se todo mundo conhecesse todo mundo no clube de tiro, cara. É que nem academia. Não, eu não treino bíceps do lado que tem um cara que tem um bíceps maior que o meu. Não, eu não vou no mictório que eu fico olhando o pinto do cara do lado e vejo que é maior que o meu. Não, 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 não. Que isso? É loucura. Ô, ô, não vou. Cara, tirou isso da onde? É loucura isso. Um pressuposto jogado. Toma. Uma pessoa que foi treinada por uma agência de inteligência, uma pessoa que tem um treinamento com armas. Quando a gente... Que agência de inteligência, brother? Me diz uma agência de inteligência aqui no Brasil eu queria realmente fazer um treinamento pra você. Polícia Federal? Cara, a Polícia Federal não é bem assim não, cara. Eu conheço pessoas da Federal o que realmente eu pasmei pra conseguir um patch desse tamanzinho dentro da aula de tiro que eu tive, tá? Eu consegui um patch. Eu tenho alguns patches que realmente eu consegui do Exército que foi por muito mérito ali suado, cara, entendeu? E mesmo assim eu nem segui, né? Então precisa tomar muito cuidado. Eu não sei de onde ele joga essas coisas que a agência de inteligência treinou o VIC. Meu Deus, a gente tem uma CIA brasileira? Hum, eu não sei. Já tira do lado de alguém que a gente não conhece ou que a gente desconfia. A pessoa capta a nossa forma de segurar a arma, o nosso saque, o tipo de bala que a gente usa, o tipo de arma que a gente usa, o tipo de armamento que a gente usa, como a gente se protege, como a gente... Tipo, quer dizer, o cara ele vai entrar já filando. Deixa eu ver a arma que ele tá usando, a munição, deixa eu ver a meia, cueca, cueca azorba. Puta, não confio. Não, 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 não. Só senta do lado, o cara que usa cueca mexe. É a mesma coisa, eu vou no Mictório, vou olhar o pinto do cara, não, não, esse pinto pra direita, não, eu não confio, cara. Não, é superstição. Pra mim, pinto pra direita, é bolsonarista, eu tô fora. Hum, hum, hum. A gente atira, né? A pessoa sabe o nosso nível de atirador. Então, a primeira premissa de um atirador, e todo mundo que tem carro, que todo mundo que passa por um treinamento, sabe disso, é que você não atira do lado que alguém que você não confia. O pacto entre dois homens é feito com uma arma na mão. E lá ele... Que coisa bizarra, né? Surge um pacto com dois homens. Um discurso estranho. Conversou mais comigo também, ele tratou a Raquel de uma maneira sublime. Parecia um pai, né, Raquel? Sim, alguém muito homem tratou de um pouco de cabelo, então, a gente ficou com o que eu conheci do Daniel, foi o suficiente pra conhecer a pessoa dele. A gente não tinha muitos anos de amizade, a gente começou a se falar algo. Como muitos anos, cara? Você começou a falar com ele esse ano. Foi você, pelo que a própria Daiane falou, você importunou o cara nas redes sociais, mandou centenas de mensagens pedindo pra que vocês pudessem se encontrar. Foi um encontro rápido, no máximo um dia ali, de oração que você pediu, proteção e tudo mais. E você tá falando que você conhece ele... Alguns meses, né? Que a Daiane falou que a gente não se falava. Não, a gente se falava há mais de alguns meses, né? Mais de 15 minutos, não. 20 meses, 30 meses, não foi algo assim. Não, cara, desculpa. Não, tá? Veja, o Daniel Mastral sempre foi muito fechado em todas as suas redes sociais. Ele sempre foi muito no canto dele, tá? Ele ia nos podcasts pra conversar com as pessoas, mas ele não gostava muito de ser acessado em suas redes como Instagram e tudo mais. Até porque eu mandei várias mensagens pra ele perguntando se ele tava bem, se tava tudo ok. E não tive resposta, cara. Mas eu vi que ele precisava daquele momento. Precisa ficar no canto dele, tá? Nota-se que era uma pessoa que tinha seus problemas, tinha o seu tempo, tinha a sua vida, tinha as suas questões. E, cara, é loucura isso. Quer dizer, a própria esposa do Daniel Mastral desmentiu tudo isso. É tanto quanto anos, nós não temos uma relação, assim, de anos, mas nós passamos por tanta coisa juntos, a nível de ameaça, de seitas, de todo esse tipo de coisa, que a gente desenvolveu uma conversa muito profunda que ela jamais poderia compreender, porque ela não é do nosso meio, tá? Ela nunca pertenceu ao satanismo, ela nunca pertenceu ao cultismo, ela não sabe nada disso. A gente não pode fazer mensuração. Ela é terapeuta holística. Os terapeutas holísticos, em algumas áreas, acreditam em fatores metafísicos, acreditam em fatores holísticos, acreditam em espíritos. Então, fazer juiz de valor sem conversar com ela é ruim, tá? Ela é uma lacradora feminista, né, que já usou o Mastral de trampolim para aparecer em vários podcasts, e agora, né, ela está... Peraí, Vicky. O Daniel Mastral, você está falando uma coisa que não é justo, cara. Vamos lá. O Daniel Mastral fez um vídeo respondendo ao Vicky, há 11 meses atrás, o qual ele demonstra vários vídeos seus, indo em diversos podcasts, atacando ele, cara. Então, assim, falar que ele é uma lacradora, que ela está indo em vários podcasts, cara, ele mostrou vários podcasts aqui, em que você foi e atacou o Mastral. E a gente mostrou isso em vídeo, tá? É complicado, em seguida, eu vou apresentar a minha resposta. Vamos ao vídeo. Nada que não é para a maioria, por ser uma coisa que vem aí das sociedades iniciáticas, do hermetismo e tudo mais, aí é lógico que vai ter gente que vai explorar esse lado sombrio para manifestar seus próprios ódios internos. Tem, tem. Lógico que tem. Você acha que não tem gente que tira essas coisas da cabeça e sai a colher batendo o gênio, o sacrifício de criança. Isso não tem fundamento no satanismo. Inclusive, eu queria deixar claro aqui uma confusão que foi feita com o satanismo, com o Daniel Mastral, né? Que ele nunca foi satanista, mas de porra nenhuma. Não tem nada de satanista. Aliás, um... Mas escreveu livro. Um dia de leite daquele... Ah, escreveu. Eu também posso escrever livro sobre, sei lá, os... O... Mas ele não participou. Barra Rangers. Eu não sou Barra Ranger. Mas ele não participou de nenhuma ordem. O Daniel Mastral não tem competência, nem capacidade cognitiva. Mas ele foi de alguma ordem que você não tem? Conhece todas as... Conhece todas as ordens. Quer dizer, caralho, ele ataca o Daniel Mastral. Então, veja, pro cara falar sobre isso, que foi lacrado, se lacrou o nome do Daniel Mastral e dos outros nomes até de um cara que eu também não sou muito fã, mas eu não passei a atacá-lo, que foi o Rodrigo Silva. Tá? Pra mim, quem fala que o planeta tem 6 mil anos de idade, eu levanto e vou embora, cara. Não tem nem discurso, não tem na narrativa, tá? Mas tem aqui passagem que são complicadas, Vicky. Também fala de mim. Ele não cansa de falar de mim, né? Mas não vou dar vitrine, não vou dar escada, não vai ter debate entre a gente, viu, querido? Continuo dando por você pra que você tenha uma experiência com Deus. Vamos ao vídeo. Sabe? Porque outra coisa também, parece que a esposa dele é uma espécie de coaching quântico, um negócio de... Ah, a esposa dele. É, entendeu? Pela Bíblia, pelo Velho Testamento, se ele é evangélico mesmo, ele tá em pecado, ele não poderia se misturar. Porque já é dito lá... Ah, acho que no último terapia... Não pode, não pode. É tudo feitiçaria. Nesse trecho, então, que eu recortei, ele fala que eu me casei, né? Casei novamente, vocês sabem disso, né? Minha esposa é falecida, sou viúva, me casei novamente. Minha esposa é maravilhosa, é uma grande parceira, eu tenho uma família linda, né? Tenho crianças maravilhosas, Deus me deu três vezes mais, como deu pra Jó também. Então, é claro, sinto, às vezes, falta da minha família, sinto falta do Micael, da Cíntia, sinto saudades. mas hoje eu aproveito também o que Deus me deu. Quando eu aprendi a dar graças, falei, Senhor, obrigado. Foi o tempo que o Senhor me deu com a Isabela, foi o tempo que o Senhor me deu com o Micael. Sabe, eu pude aproveitar muito mais, como eu tenho aproveitado, a família que Deus me deu. Tá vendo? Peraí, eu vou acreditar no Daniel Mastral ou vou acreditar no Vic? É meio discrepante. O que é que você acredita? No Daniel Mastral, que fala de uma maneira, quer dizer, joga pro Metaforando, isso aqui, meu amigo Metaforando, né? Porra, diz pra mim, meu amigo Vitor do Metaforando, cara, a palavra dele é de coração, você sente aquilo. quer dizer, o cara faleceu, e aí vem uma pessoa a julgar os valores dele, querendo apregoar que ele então desmente esses vídeos. Veja, Vitor, você tacou o cara, meu. Tá reaparecendo. Só que as redes sociais do Daniel mesmo, ela ainda não liberou e ela tem a chave. Então, assim, conheço uma... Ela tá de luto, cara. Ela não quer pessoas enchendo o saco dela. Ela quer ficar no canto dela. Há alguns meses que eu venho trocando informações com ele, mas... Tempo, hein? de intensidade. E quando a gente se encontrou também, demorou horas o nosso encontro. Eu fui de manhã pra família e voltei tarde da noite. Um dia. Um dia. Não foi tipo, eu fui passar o final de semana com ele, jogamos bote, a cacheta, truco, sabe? Jogamos sinuca, é... Nossa, fiquei acampado na casa da ele. Não, cara, você conheceu o cara em um dia. E você... Fala que amizade parece que você é amigo dele há anos. Você parou o dia pra ficar com a gente e com muita comoção, com muito espírito. Assim que a gente chegou na lanchonete, ele já se pôs a chorar, lembra? Quando ele... A minha discussão com o Mastral, gente, e vocês vão poder ter acesso, tá? Porque eu vou liberar a minha conversa e os áudios pra todo mundo. Mas a minha discussão com o Mastral era eu chamar ele de pudim de leite e ele me chamar de satanista de tiktok. Esse era o nível. Não, não é, Vitor. E a gente sabe que não é, tá? Quem acompanhou tudo que você falou sabe que não é bem por aí, tá? O jeito que ele explicava chama a atenção das pessoas. Por isso que até... O dissimulado, ele sabe enganar. Oratória, retórica. É, oratória, retórica. Ele sabe manipular o PNL, né? Ele se apresenta como um ex-satanista. Isso, ele se apresenta como um ex-satanista cujo nome da associação satânica que ele fazia parte é A Irmandade, digna de um filme da Sessão da Tarde. E ele... A Irmandade. Qual que era o seu tempo? A Irmandade. Parece aquela coisa do mal, dos contos da cripta, tá, né? Não sabe. Sério, o Netflix? Nem pro cara inventar um nome assim. Qual que era a sua ordem satânica? Ordem da Lilith? Ordem do, né? Do Beuzebú? Não. Ele falou que a ordem dele iniciática era A Irmandade. Você chegou a assistir? Eu cheguei a ler o livro, né? Os Filhos do Fogo. Esse cara é o seguinte. Esse Daniel Mastral. Quando eu tinha ali volta uns 20 anos, mais ou menos. Então, eu tô com 32, faz 12 anos. Mais ou menos a época onde ele lança o livro dele, Os Filhos do Fogo. Então, o Daniel Mastral, ele lança esse livro nessa época, nos 2000 ali. Você leu? Os Filhos do Fogo. E o que acontece? Esse Daniel Mastral, ele fica muito rico com as vendas desses livros que foram incentivadas pelas igrejas evangélicas, pelas igrejas neopentecostais. Nesse vídeo, ele já aparece usando uma tiara com chifrinhos. E com uma capa vermelha, preta, vermelha. Vamos ver outro. Eu quero ver outro aqui. O criador de todas as coisas. Tá bom? E tem um outro vídeo. Vou mostrar mais um. Mais um vídeo que eu vi que também me deprecia e eu quero apresentar uma rápida resposta pra ele. Vamos ao vídeo. Não é metafísica como a pregoa o canastríssimo Daniel Mastral, que é um grande do mentiroso. Inclusive, nós em breve faremos algo bem próprio pra ele. Não teremos de magia porque eu não preciso, não vou gastar dela com esse vídeo. Vai ser um debate. Você acha que ele salva? Vai ser um debate. Ele fugiu de todos. Ele fugiu de todos. Pode vir aqui, se quiser. Esse é ótimo. Não, ele fugiu. Ele é esquentadinho. Ele tem mitomania, o Daniel Mastral. Ele inventa histórias na cabeça dele, na narrativa dele, e ele acredita pra ganhar um capitalzinho em cima. E aí ele inventou todos aqueles livros lá que não tem qualquer concordância com a realidade. Aliás, um nome muito piegas, o nome da seita que ele frequentava. Vamos pegar outro. Ele esteve lá e em uns momentos ele acabou dizendo uma coisa a meu respeito. Vamos às imagens. Vamos conhecer o vídeo primeiro. Que elas sejam formadas, eruditas como eu sou. Mas eu edito que elas, pelo menos, elas falam, peraí, 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 peraí. Que é a história do pra falar de você precisa entender sobre pelo menos o que eu tô contra. Exatamente. Entende? É contra esses que eu falo. E esses são muito ludibriados pelo próprio Daniel Mastral que começou com esse projeto de lavagem cerebral quando eu ainda estava na faculdade, apoiado por uma senhora chamada Neuzitioca, de Institutos Ionistas, Zion. E começou a criar esses livros com essa narrativa de que ele foi filho de um, filho de outro. Até agora, recentemente aí, a mãe dele tava puta da vida com ele porque envolveu ele no livro lá, falou que a mulher tinha tido o caso com o satanista lá, o Temer lá, a mãe dele brigou com ele, foi um escândalo, saiu na internet, todo mundo esqueceu. Isso é público. Até pouco tempo atrás a galera tava suscitando os poucos de novo. A mulher ficou não sei se ela perdoou ele ou não sei. Ela inventou um monte de coisa. Então, veja, o discurso dele não é tipo chamar ele de pudim de leite. Ele ofende. Ele chama de canalha, chama de ignorante, problemas cognitivos, chama de tudo. Cara, assim, veja, o povo brasileiro é um povo realmente que não tem memória. Não tem memória, não tem memória. mas, assim, a internet nos faz relembrar esses aspectos. Então, acho que, assim, cara, eu acho que seria mais nobre falar, não, a gente se odiou mesmo, a gente se pegou e tudo mais, mas resolvemos resolver. Veja, eu tive algumas discussões com o Março Schwarzman, eu tive algumas discussões com o pastor que acabou falecendo lá do Belém do Pará, nem lembro o nome do cara, tá? E os dois morreram, tá? Tive discussões. Vou voltar, vou ser amigo dos caras? Não. Vou sentar pra conversar com os caras de jeito nenhum. De jeito, cara. Me atacou na rede social, veio com os discursos de ódio contra a minha pessoa, cara, não olha na minha cara, meu. Sabe? Ao invés do cara pegar, me ligar, falar, cara, ô, Spook, cara, eu gostaria de conversar com você sobre o que você faz, eu gostaria de entender melhor sobre o budismo, eu gostaria, antes de fazer um vídeo sobre você, eu queria conversar com você. Cara, um maior prazer. Te recebo na minha casa, a gente senta, conversa, você vai entender o que eu faço, mostro meus livros, mostro meu quarto budista e tudo mais. Pronto, cara, resolve, sabe? Mas não, o escarnecimento, ele ganha muito mais intensidade porque gera público, gera views, gera grana, que daí quando você entra com a ação judicial, o cara já tá com dinheiro pra pagar a indenização. Entende? Então, veja, cara, atacou o Mastral, atacou, sabe? Tem que ser homem o suficiente pra falar, eu ataquei o Mastral, eu depreciei ele, eu realmente fui contra ele e agi de uma maneira de escarnecimento contra o indivíduo e hoje eu me arrependo porque eu agi pelo impulso, agi pela mídia, agi por ganhar cliques e views. Cara, isso é homem, isso é ser honrado, isso é estar dentro de uma religião que olha pra você e fala, esse cara segue a religião. Veja, judaísmo, quando, né, os rabinos olham isso, eles vão falar, cara, que judeu é esse, cara? Entende? O judeu que não tem honras, o judeu que não honra o que fala, o seu passado, tá na internet, cara, o que você falou foi um discurso de homem pesado contra o Mastral. E aí, ele mesmo fala no texto lá do WhatsApp, ele vai falar assim, irmão, o que a gente se atacou não é nada perto do que outros pastores, outras lideranças evangélicas me atacaram, né, que eu falei do próprio pastor Caio Fábio, que atacou ele de uma maneira muito particular. Sim, tanto que o Caio Fábio depois ele veio pedir desculpa, pois ele não entendeu realmente a magnitude do que estava acontecendo e outros vídeos o pastor Caio Fábio fala, eu errei, da mesma maneira que você então está falando. Você e o Caio Fábio são duas figuras com a mesma moeda, que atacaram o cara e depois eles vieram a público se esclarecer, tanto você quanto o Caio Fábio. Mas o Caio Fábio, ele honra, ele fala, eu ataquei ele, eu fui realmente muito agressivo, eu menosprezei ele, eu não gerei empatia pela dor do mesmo e só depois é que eu fui entender o que eu fiz. Porque veja, a situação que o Caio Fábio fala com o Daniel Mastral era numa live, ele estava desatento, ele não entendeu o que estava acontecendo e tudo mais e ele passou por cima então de certos valores. Depois o Caio Fábio ele vem e fala, eu errei. Vitor, você errou com o Mastral. Você errou. É só falar, eu errei. Veja, o Mastral lhe apresentou vários cortes e ele mesmo fala, você me atacou, você me criticou, você me desmoralizou, você me desmereceu. O próprio Mastral fala. particular, muito íntima. Então essa Daiane, o este que está falando besteiras do nosso relacionamento, do meu relacionamento com o Mastral, é realmente, o Daiane, eu tive alguns meses de contato com ele, me encontrei com ele durante horas. E um dia? Só que eu não sei se você tem alguma inveja, alguma coisa do tipo, você tem que melhorar a sua relação com o Mastral. Cara, como assim inveja? Você cobrou, de acordo com a Daiane, você cobrou a presença do Mastral, você pediu para que ele orasse, você colocou que você estava ali mal, que precisava da oração dele e que provavelmente precisava do perdão dele dentro de alguns aspectos que você, então, estava apresentando de acordo com ela. Houve uma pressão se vai ou não vai perante o Mastral com ela. O Mastral foi e ele ficou um dia com você. Um dia. Um dia. Como é que ela vai ter inveja disso? Você mesmo, você me aparece uma pessoa que tem um certo abandono parental, uma pessoa que passa por algumas tristezas. Para você se envolver com isso que você se envolve, de ideologia de esquerda, de defender islamismo, radical, para você defender esse tipo de pauta, dá para ver que você não está de acordo com a filosofia do Mastral. Você fez uma live recentemente, inclusive falando assim, ah, esse Deus Adonai. Você falou assim, ah, eles chamavam o mesmo Deus do mesmo Adonai. Não, não é o mesmo Adonai. Adonai é o único, Adonai é o primeiro. É o único, é o primeiro. Então, ele desmerece os deuses africanos, ele desmerece todos os deuses egípcios, todos os cultos do islamismo, do judaísmo, do cristianismo. Quer dizer, veja, ele pega um Deus e fala, não, esse Deus é o único. Os outros deuses de pessoas que cultuam, então, outras divindades, um panteão, pluralismo de Deus e tudo mais, está abaixo do Deus Adonai. Veja, a gente está falando de um Deus do povo hebreu de 5 mil anos atrás que pertence ao povo hebreu. Quando surge, então, o cristianismo com a crucificação e a morte de Cristo, 50 dias depois da morte dele, que foi a primeira manifestação da igreja católica, quando alguns fenômenos, entre aspas, perante a população, então, são vistos, esses fenômenos são o falar em línguas, que, na verdade, eram diversos povos que estavam orando e rezando naquele lugar e que passa, então, uma beleza, visto muitos ali que circulavam por aquela região, então, eles passam a achar que aquilo é um fenômeno muito bonito de fé. Então, a igreja é fundamentada 50 dias depois da crucificação de Cristo. Esse fundamento, então, cria-se uma espécie de um Deus. Esse Deus vindo dos apóstolos, esse Deus ressignificado, ele, então, se ergue. Então, você tem o Deus do Velho Testamento, o Deus ressignificado pelo Cristo, por Jesus, para, então, ser o alicerce da igreja apostólica romana. Igreja formada por apóstolos, junto ao Império Romano. De lá, outras ramificações, o que tem uma outra interpretação do Deus perante, então, aqueles que seguem dentro da reforma e contra-reforma, ressignificando, então, alguns valores da igreja, criando, então, uma outra visão de Deus e uma ressignificação da Bíblia, que passa a ser traduzida para outros idiomas, seja o alemão, seja o latim e outros idiomas, então, que fazem, então, a ressignificação de um conceito de Deus. Quando surgem, então, as outras igrejas, que são as neopentecostais, também uma outra ressignificação de um Deus, um Deus mais místico, um Deus de milagres de cura, um Deus de outros princípios. Então, você tem uma ressignificação da estrutura do consentimento e conhecimento do que seria o Deus metafísico. Biblicamente, você tem El, El Shaddai, Enlil, Yucurgal, Ninlil, você tem outras figuras que representavam, então, o conceito de um Deus. Lembrando que o Deus metafísico, que nunca foi comprovado a sua existência, perante, então, a representação desse Deus metafísico, na Terra. El, El Shaddai, todos, o grandioso, o altíssimo, eram só figuras que moravam na montanha. Eram reis e imperadores que moravam nas alturas. Quando você fala de Enlil, Ninlil, eram figuras ligadas, então, ao império ali da Mesopotâmia, do rio Tigre, Eufrates. Quando você vai falar sobre Baal, por exemplo, era o senhor de Baalbeck. Então, você está trabalhando um elemento de um Deus metafísico, que tinha uma representação de sua divindade na Terra. Assim como a gente via pelos imperadores, assim como você via pelos faraós, que era a representação de um ser divino como um ser humano. Ponto. Acabou. Isso é visto em Gertaisen, isso é visto em Rudolf Bultmann, isso é visto em qualquer outro escritor de teologia que traz, então, os conceitos do que era o princípio do povo hebreu de um ser metafísico e a representação desse ser metafísico, o qual nunca existiu dentro do povo hebreu. Mas o cristianismo, pelos imperadores, então, passou a existir e depois, pela representação de Paulo, Pedro e Tiago, como a representação, então, de um Deus na Terra. Hoje, o Vaticano é uma teocracia. O Papa é a representação do Deus na Terra, assim como os imperadores eram. Então, nós temos um conflito religioso seríssimo aqui, advindo do Vitor. Ninguém está julgando ela, imagina, né? Brevemente. Ele nem falou de Daylor. Ele nem falou o vídeo inteiro. Dez minutos é sobre ela, mas ele nem falou sobre ela. Então, são vozes da minha cabeça. O Vitor formou briga ao longo de anos da existência do Daniel Mastral na internet. Muito bom, cara. Eu estou aqui no site do Daniel Mastral, está aqui, o Daniel Mastral oficial, com 816 mil inscritos, aumentou depois da morte dele. O vídeo está aqui, ela bloqueou as redes sociais, veja, isso aqui é uma rede social dela, do Daniel Mastral. Que isso, que loucura, quer dizer, ela teve um filho com ele. O espírito dele se reuniu, se encontrou, se amou e deram origem a uma vida. é loucura isso, quer dizer, o espírito dela, apaixonado pelo espírito dele, dão origem a uma criança. Ele tem a paixoa de falar que os valores dela eram diferentes dos valores dele e tiveram um filho por quê? Por conveniência. Tipo, ah, ele estava querendo uma família, falou que engravidou qualquer uma. Mas eu, no encontro de um dia com ele, tive mais que ela ao longo de quase três anos de relacionamento que gerou um filho. Caralho, do jeito que você está descrevendo, parece que você transou com o Mastral. Parece que você teve relações sexuais com o cara, meu. É loucura. Parece que vocês marcaram, sei lá, em um motel e você teve um encontro sexual com o cara. É loucura isso. A maneira como você fala é dar a entender que você estava apaixonado por ele. Por isso que ela está falando besteira na internet, que eu nem conheci o cara, que eu estou me promovendo. Se eu quisesse me promover com a imagem do cara, eu adotaria esse posicionamento de vitimista. Você fez, de acordo com o vídeo do Mastral, tem três, quatro vídeos aqui que você fez atacando ele em podcast, cara. Tá? Temos um aqui, dois aqui, três aqui, quatro aqui, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vídeos. Temos onze vídeos que você fez se promovendo sobre o Daniel Mastral. Quando a gente vai em um podcast e o assunto é terceiro, ou seja, você está falando do Daniel Mastral, você está se promovendo por meio dele porque gera cortes. De esquerdista, porque é isso que está em pauta na internet, é isso que está fazendo sucesso. Se é um esquerdista, vitimista, que foi suicídio, a depressão, não foi suicídio, tá? Deixo isso bem claro aqui para vocês. Ele tomou o ato que ele tomou naquele lugar, naquela data, ele tomou aquela atitude porque ele estava sendo imposto de forma coercitiva que ele fizesse isso, tá? Então veja, Ministério Público, então vamos acionar o Ministério Público. O Sr. Vitor sabe de coisas que a polícia não sabe, sabe de coisas que a família então não sabe. Então acho que cabe ao Ministério Público chamar o Vitor para uma conversa e pedir para que ele comprove, com tantas provas assim que ele tem, o que aconteceu realmente com o Daniel Mastral, tá? Então eu acho que cabe ao Ministério Público chamar o Vitor para uma conversa porque ele, pelo visto, sabe de todas as verdades que existiram na vida do Mastral, e se realmente o Ministério Público então achar que ele está exagerando e que ele está então violando o direito de luto da esposa, cabe uma ação do Ministério Público com relação ao Vitor, tá? Novamente, existe um matéria da conspiração que estão fazendo sobre o Daniel Mastral que precisa de provas, precisa de comprovação. Se o Vitor não consegue comprovar isso e alegando que houve um assassinato, como ele está colocando, cabe a ele provar legalmente que a mulher dele, que a mulher do Daniel Mastral está errada, que o irmão do Daniel Mastral está errado, que somente o Vitor tem provas factíveis que comprovem, então, a existência de um crime. Irmão desabafa sobre a morte de Daniel Mastral não aguentava mais. A balada, o irmão do escritor Daniel Mastral acredita na versão da polícia e confirmou a morte através de suas redes sociais. O irmão do escritor Daniel Mastral usou o Instagram para confirmar a morte do ex-satanista. É com muita tristeza que veio informar que meu irmão Daniel Mastral veio a óbito nesta data por ter se suicidado. Estamos super abalados com essa notícia. Acabou. Matou a história, o senhor viu que está errado, então, o próprio irmão do Daniel Mastral falou que ele, a polícia confirmou, eles confirmaram e tudo mais, que foi suicídio. Acabou o vídeo, então, andou embora. Quer dizer, se a única prova, então, é acreditar no irmão do Daniel, está aqui o irmão falando que foi suicídio. Acabou a história, Vic. Tranquilo. Vamos para casa, você vai para a sua, eu vou para a minha. Bola para frente. Coitado da lanchonete, agora vai todo mundo pedir o vídeo para a lanchonete que não tem nada a ver com essa história. o meu pior café da entrada que o Fabi. Então, assim, é uma pessoa que eu não confio, essa Dai, o Ex, saiu do nada, já fez podcast. Saiu do nada! É esposa do Daniel! Toda terapeuta holística, toda místicazinha. Hoje em dia, a gente sabe que tem uma esmagadora quantia de terapeutas holísticas saindo do bueiro, tá? Sem noção nenhuma do que é a vida espiritual. Falando um monte de grosérias, eu estou nisso há mais de 20 anos, eu já vi muito... Eu estou nisso há 33 anos, Vitor. Eu tenho 13 anos a mais que você de espiritualidade. E veja, Vitor, o que o Frater Magog, junto com o Jorge Flores, junto com aquele rapaz aqui em banda, eu sempre esqueço o nome dele e tal, eles apresentaram em vídeo sobre você, é complicado, cara. Tá? É complicado. Sabe? Toma cuidado, cara. Porque assim, quando a gente fala de uma outra pessoa, como você está acusando a menina, sua prática religiosa, suas práticas para poder ajudar as pessoas dentro das terapias holísticas, o qual é hoje um preceito preservado pela Constituição. Ela tem o direito de crença e pode exercer isso. Tem a CBO como prática já em carteira assinada dizendo que é uma profissão. É visto dentro de SPAS, esses terapeutas, é visto dentro de clínicas, é visto dentro de hospitais. E hoje nós temos até as portarias do Ministério da Saúde dando garantias e proteção a essas pessoas, o qual presta um serviço ao SUS, prestam serviço a Fiocruz, prestam serviços a outros lugares como o próprio Instituto de Traumatologia que utiliza-se então dessas pessoas para poder ajudar familiares, para poder ajudar ali a acolher pessoas e tudo mais. A gente tem que tomar muito cuidado, cara. Tomar muito cuidado quando você age dessa maneira, tá? É tratar a todos dessa maneira. Ah, os caras nascem e saem do esgoto e tudo mais. Cara, tem pessoas que nascem para isso, tem pessoas que não nascem para isso, tá? Mas veja, Vitor, você tem uma página na internet que eu acho muito curioso, tá? Quando a gente olha a sua página, deixa eu pegar aqui, site oficial do Vitor Vanilla, tá? Então, a gente tem alguns rituais aqui, Vitor, que eles vão contra o que o seu judaísmo então ele propaga, tá? Você se coloca como mestre Vick, tá? Veja, já deu aqui mais de uma hora de vídeo, eu quero estender um pouco mais, a gente vai falar um pouco sobre o conceito que o Vick então traz em sua página e o que é o judaísmo frente a isso que o Vick propõe. Já que ele questiona muito a veracidade da Dai, eu não tenho nada com ela, tá? Mas assim, novamente, a gente não pode apontar dedos sem ter certeza. Eu estou vendo o site do Vick, eu não estou vendo o site da Dai onde ela escreve que ela é esquerdista, que ela é fã do Hamas, que ela é islâmica, que ela gosta de homem-bomba, que ela realmente é... Não, eu não estou vendo nada, tá? Ao contrário, eu estou vendo uma mulher desamparada que precisa do luto dela e tem o direito preservado por este luto. Mas eu queria dar uma olhada no site do Vick para fazer esses contrapontos em relação a o que ele então se coloca dentro da formação dele e tudo mais, que eu acho que é importante, tá? Vamos, tá? Vamos dar uma pausa agora e a gente vai para a terceira parte, que é importante a gente esmiuçar todos esses aspectos sobre o que realmente está sendo apresentado, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora como recadinhas finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina, tá? claramente sem substituí-la, complementamos junto aos tratamentos físicos e emocionais mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como seus respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation, Paypal, seja membro e valeu. Os três encontram-se aqui abaixo, basta você clicar nesses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha e você pode doar o valor que você quiser ou puder ou mesmo o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.